Aí veio Miro com a mulher, daquele povo antigo, que era tudo pequenininho, né? Você sabe que aquele povo do mato não morre. Não, entra num processo de murchar. Eles vão murchando, né? Aí Miro com a veinha, entra no shopping, ele todo arrumadinho, olha lá para dar a mulher. Uma galega, a cor mais linda do mundo, arrumada, a bicha cheirosa, com mais de 1,80m. Aí a veinha, no sítio, nunca tinha visto uma mulher daquele tamanho, né? Aí olhou assim e disse, meu Deus, essa mulher não é aqui de nós. Ela é de outro planeta. Aí Miro para dizer que era o bacana, disse, deixa de onde, isso é daqui mesmo. E pelo andar eu já vi que isso é uma quenga. Miro, deixa de falar da vida dos outros, Miro. Não está vendo que uma mulher dessa não é quenga, tu é doido? Ela não sentou na praça da alimentação? Sente por detrás dela, você vai ver a minha conversa. Aí a veia foi e ficou por detrás, barilha. Aí ele chegou e disse, boa tarde. A moça disse, boa tarde. Posso? Ela disse, pois não. Se a senhora bebe, ela disse, aceite um chope. Eu disse, dois chope. Estaram conversando, ele disse, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Mas eu tomei assim, ela disse, não, eu fiquei à vontade. Me diga uma coisa, a senhora é quenga? A mulher disse, olha, eu não usaria essas palavras porque é muita deselegância. Eu sou uma profissional do sexo. Aí o velho disse, e a senhora está cobrando quanto para nós dar uma volta no carrocê? Aí ela disse, olha moço, eu cobro uma hora 700 reais. Aí ele disse, faz 50. Aí ela disse, não faço não 50, porque 50 não dá nem para pagar manutenção das minhas unhas de porcelana. Obrigado pelo chope, tchau. Aí foi embora. E ele chegou para a velha e disse, eu não disse a você, rapaz, que a bicha era quenga? Ela, meu Deus, uma mulher bé. Saíram passeando pelo chope. Quando estão arrudeando ali pelo chope, que ele já ia embora com a velha debaixo do braço, quem está na porta? A galega. A galega viu ele com a velhinha e bateu nas costas dele e disse, está vendo? Vá pichinchar. 50 é daí para trás.